É o name, nem melhor, nem pior, o diferencial Hoje eu tô milionário, invejoso, logo surdo Mas escama do Brasil, o freio de viadão Então me chama de Tazã e vem curtir essa aventura A clock tá camuflado, pouco perto da virilha E abaixo da cintura, porra Para de bandido safado, em bodim de canária Tatuagem no pescoço dos irmãos metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Vou dar na viatura, de glock na cintura Não pode, não tem placa, se não vermelho, nós fura Vou dar na viatura, de glock na cintura Não pode, não tem placa, se não vermelho, nós fura Chega um bom no carne, só que louco, meu nome pra bota Vou descer, mostrando a chata, vou subir, mostrando a chata Vou descer, mostrando a chata, vou subir, mostrando a chata Chega um bom no carne, só que louco, meu nome pra bota Para de bandido safado, em bodim de canária Tatuagem no pescoço dos irmãos metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Vou dar na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho, nós fura Fica na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho, nós fura Hoje eu tô milionário, invejoso, logo surdo Mais escama do Brasil, o freio de viagem Então me chama de Tazã e vem curtir essa aventura A glock tá camuflada, um pouco perto da virilha E abaixo da cintura Porra Para de bandido safado, em bodim de canária Tatuagem no pescoço dos irmãos metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Vou dar na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho, nós fura Vou dar na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho, nós fura Chega um bom no time, só que louquinho, não me provoca Vou descer mostrando a chata, vou subir mostrando a chata Vou descer mostrando a chata, vou subir mostrando a chata O bode não tem placa, se não vermelho, nós fura Para de bandido safado, em bodim de canária Tatuagem no pescoço dos irmãos metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Fuga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho, nós fura Fuga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho, nós fura Esse homem é meu pedido, esse cara importa Esse cara importa, esse cara importa Sobe na minha garupa, sabe que é só loucura Fuga na viatura, de glock na cintura O bode não tem placa, se não vermelho, nós fura Fuga na viatura, de glock na cintura